Opa, você que segue o Comexblog, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo e hoje eu quero falar com você sobre a ilegalidade da cobrança do THC2 e da taxa de scanner nas mercadorias importadas e exportadas. Sobre o THC2, o CAD, o STJ, o STF já decidiram que essa cobrança é ilegal, porque esse serviço já está incluído no THC. Sobre a taxa do scanner, ela foi criada através de uma portaria da Receita Federal e só poderia ser criada através de lei federal e cobrada pelo governo federal e não por empresas privadas. E ambas estão sendo cobradas por inúmeros terminais no Brasil. E para conversar sobre esse tema, hoje trouxemos o advogado e especialista no assunto, Oswaldo Agrippino. Nesse vídeo, ele mostrou algumas dessas ilegalidades que estão sendo cometidas contra os usuários e que o poder público está agindo de forma muito branca. Fique até o fim e confira comigo esse bate-papo. Olá, Agrippino, tudo bem? Para começar a nossa conversa, tem uma pergunta bem básica. O que é o THC e o que é o THC2? Tudo bem, Carlos? O THC significa Terminal Handling Church. É um serviço de capatazia que é prestado pelo terminal portuário e decorre da retirada do container do navio e colocação numa pilha e entregue ao usuário importador até o portão. Esse é o THC, é um serviço de capatazia que no mundo inteiro é indivisível. O THC2, ele é um item que foi cobrado aqui no Brasil, que significa o serviço de retirada da pilha e entrega até o terminal de saída, a saída do terminal. Então, esse serviço, ele é cobrado de uma maneira dupla, já que esse movimento, ele já é enlobado pelo tradicional THC, que é o serviço de capatazia. O THC2 também, ele é cobrado não só até a retirada, mas também a entrega para um terminal retroportuário. Então, muitas vezes, o terminal retroportuário é que paga o THC2. Então, são duas externalidades negativas, dois serviços que estão sendo cobrados. No caso do THC, a resolução 2389, essa resolução da ANTAC de 2002, determina que esse serviço poderá ser cobrado pelo armador ou seu agente, a título de ressarcimento. Então, muitas vezes, o terminal, ele faz o serviço, o armador, que tem uma posição dominante, negocia um valor e ele cobra esse valor, muitas vezes, inflado, aumentado, ao usuário que não sabe se efetivamente foi um ressarcimento. Por exemplo, eu cobro mil reais do usuário, mas muitas vezes eu negocio um valor menor que o terminal. Então, essa externalidade negativa, decorrente da falta de transparência e de apresentação de um comprovante, uma nota fiscal, gera um enriquecimento ilícito e que isso pode ser discutido, tanto na via administrativa, extrajudicialmente ou no judiciário. Aguipino, THC, THC2 não tem nada a ver com os serviços que o porto presta, como movimentação, separação, desova, isso é outra coisa. Estou certo ou estou errado? Desova do container é diferente. A armazenagem também é diferente. O serviço de capatazia é um serviço prestado pelo terminal para retirar o container do navio, colocar na pilha e entregar ao importador. Esse serviço é o serviço de capatazia, que também é chamado de THC2. O THC2 é a retirada desse container do terminal e entrega até o portão ou levar esse container para o terminal retroportuário. Então, como o THC é cobrado geralmente pelo armador, os terminais se sentindo, de certa forma, lesados, já que o serviço é portuário, eles se inventaram e estão criando o THC2, que já foi declarado ilegal pelo CAD, pela autoridade portuária de alguns terminais e também pelo STJ. Tanto é que isso ensejou uma mobilização, uma pressão junto ao Tribunal de Contas da União e que pelos usuários, isso fez com que a ANTAC fizesse uma nota técnica e submetesse a uma audiência pública, para justamente regular melhor. E aí, então, o que eu quero emendar com você é uma coisa que aí é muito importante. Eu te cortei, mas isso é importante. Há, nesse momento, então, um abuso ou uma ilegalidade na cobrança? Há uma falta de transparência que enseja uma possível ilegalidade, já que os agentes intermediários e os armadores, eles não comprovam que esse valor que foi pago pelo usuário para movimentar aquele contêiner no THC, esse valor especificamente foi pago ao terminal. Não se sabe se pagou e se esse valor foi o valor cheio ou se foi um valor menor. Por isso que essa questão da possível ilegalidade, tendo em vista que a legislação fala em ressarcimento. E o ressarcimento, ele não pode ensejar um enriquecimento ilícito. Se eu recebo mil reais para pagar alguém que prestou um serviço para você, eu tenho que pagar esses mil reais e comprovar que eu paguei. E isso não existe na prática e muito menos a apresentação de nota fiscal. Então, o que está acontecendo é que trouxe uma taxa, essa taxa que a legislação fala que é ressarcimento, e os terminais não provam que é ressarcimento, cobram o quanto bem entendem, e do lado de cá o importador não tem o que fazer. Aí a pergunta, como é que ele pode evitar tal abuso, então? Isso pode ser feito através de um procedimento na esfera extrajudicial, exigindo que o armador ou o agente intermediário apresente os comprovantes de que aquele valor que foi pago nos últimos três anos foi o valor realmente pago a título de ressarcimento. E se não houver uma comprovação daquilo que foi pago, que tem que ser o mesmo valor ao terminal, aí cabe uma discussão para exigir a devolução do que foi pago e que não foi comprovado. Tanto na esfera extrajudicial quanto na... É isso que eu ia te perguntar. Num primeiro momento tem que ser administrativo, junto com o armador ou quem quer que seja. Pagou, mostra o que foi pago. Isso, na esfera extrajudicial. Também é possível fazer uma denúncia na ANTAC, porque a Resolução 2389 abrange somente os terminais, os portos organizados, os arrendatários. Mas essa cobrança está sendo feita também pelos TUPs, que são instalações portuárias, terminais privados, que não estão sendo abrangidos pela Resolução 2389 e que na audiência pública também estão tentando fazer com que continuem de fora dessa regulação que a ANTAC está tentando fazer para justamente equilibrar os interesses e os valores. Aqui, deve ficar claro, Carlos, que o problema não é a cobrança do THC, e sim o que se ganha em cima dela, tendo em vista que o serviço não foi prestado. Então, o armador presta serviço de transporte marítimo. E já temos aí um problema, que é uma jabuticaba, que é justamente o armador cobrar por um serviço que ele não prestou. E esse armador, inclusive, que é o armador de contêineros, ele opera sem regulação da ANTAC, ele opera sem outorga de autorização. Então, aí é uma imunia, porque como é que pode empresas que não têm sequer uma licença para operar no Brasil, como as EBM, as Empresas Brasileiras de Navegação, como é que elas conseguem aprovar uma norma onde elas colocam a possibilidade de cobrar, poderá cobrar a nível de ressarcimento, mas estão fora da regulação. Cobro que bem, entendeu? Então, esse é um problema que precisa ser levado à comunidade de comércio exterior, aos usuários, aos importadores, exportadores, e aos próprios terminais também, que eles não poderem, por não terem certo poder de barganha, porque eles precisam do armador do seu cais, eles se submetem a essa cobrança, essa externalidade negativa. Por isso, criaram o THC2. Esse THC2 é o fatiamento dessa cobrança, já que aquela cobrança tem que ser única. Veja bem, é independente de desova, é independente de taxa de scanner, é um handling, é uma movimentação, que é a retirada do container do navio, a colocação na pilha e a entrega até a saída do terminal. Tudo isso é serviço de capatazia e existe há centenas de anos no mundo inteiro. E aqui no Brasil criaram essa forma de cobrança através de ressarcimento e não há fiscalização, não há exigência. Então, o que eu chamo a atenção dos importadores que usam o transporte marítimo internacional é que eles precisam analisar com maior detalhe, com maior profundidade, essa cobrança que vem aí e que não tem a comprovação efetiva do ressarcimento. Sequer tem nota fiscal de serviço. Tem outra coisa que é bastante polêmica também, que vai nesse caminho do THC, do THC2, que é a taxa de scanner. O que é essa taxa? Essa taxa, eu vou fazer uma comparação aqui com a taxa do lixo que nós pagamos para o município. Existe uma lei que cria uma taxa que é justamente para a questão do lixo, para uma questão de saúde pública. Com o ataque às torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2011, os Estados Unidos se mobilizaram e exigiram dos organismos internacionais tratados, normas, para que houvesse maior segurança no transporte internacional, exigindo equipamentos e uma espécie de fiscalização via scanner. Então, isso foi aprovado por organismos internacionais e no Brasil foi internalizado através de uma lei e a Receita determinou que fosse criado os scanner pelos terminais, sem custo, para a União Federal. só que os terminais, eles compraram esses equipamentos e estão cobrando, ganhando em cima, eles pegaram carona nesse equipamento, que é uma expensão não invasiva, e estão fazendo receita em cima de um serviço que não é um serviço portuário. Isso deveria ter sido criado através de uma lei federal e isso quem deveria cobrar é a União Federal. Acontece que os terminais, eles pegaram carona e estão cobrando essa taxa, porque isso é exercício de poder de polícia, através dessa taxa de scanner que a ANTAC também não regulamentou e não fiscalizou. Então, existe esse problema aí que é uma cobrança de um serviço por uma pessoa que não tem competência e sem base legal. Aí a pergunta, então, ela é legal? A taxa, a forma como é cobrada, ela é ilegal, porque eu pago para uma empresa privada. Um equipamento desse de scanner, ele custa em média um milhão e meio de dólares, o que daria em torno de cinco a seis milhões de reais. Existe um custo fixo mensal também disso aí. e esses terminais, há terminais, por exemplo, em Salvador, a cobrança lá é 100% na importação e na exportação. Aqui em Santa Catarina, o valor da Portonave é de R$850,00. Na EPN Terminanzo é mil e poucos reais. Então, você imagine uma quantidade aí de, vamos supor, 10% de 750 mil containers, quanto não dá por ano. Então, veja bem, o scanner, ele é, precisa existir por uma questão de uma determinação de uma norma internacional. Acontece que ele deveria ter sido criado através de lei e quem deveria cobrar é o governo federal, porque é um poder de polícia federal. Então, os terminais, eles estão fazendo um serviço que é um poder de polícia. É como se eu contratasse uma empresa privada para fazer determinado serviço, que é serviço público, e essa empresa privada cobrasse isso sem nenhuma prestação de conta, sem lei que autorizasse. Tanto há que já há entendimento de primeiro grau na Justiça Federal de que essa taxa era ilegal. Então, eu chamo a atenção aqui dos importadores e dos exportadores que pagam taxa de scanner, que questionem a legalidade dessa taxa e, através de uma análise, possa fazer uma discussão sobre a legalidade e a devolução desse valor que foi pago indevidamente. E que o governo trate de recular isso através de lei do Congresso Nacional, porque uma taxa para exercer o poder de polícia só pode ser criada através de lei federal. Então, você está me dizendo... Eu estou tendo uma empresa privada que está fazendo segurança pública e fiscalização. Então, a pergunta que eu ia te fazer é como é que evitar essa tal cobrança? Num primeiro momento, é administrativo, discutir a legalidade ou não. Não havendo... Primeiro momento... Nos terminais públicos, as arrendatárias, essa análise tem que ser feita em cima do que foi pago nos últimos cinco anos e nos terminais privados nos últimos três anos. veja bem, o governo precisa fazer o papel dele de fiscalizar o Congresso Nacional, regular as coisas devidamente e não fazer essas jabuticadas que nós temos visto aí todo dia no comércio exterior para não citar em outras áreas da nossa infraestrutura e da nossa economia. É ilegal? É ilegal. Não se discute aqui que há uma despesa daquela empresa privada a investimento. Agora, não pode haver lucro em cima desse serviço que é um serviço que deveria ser prestado pelo governo federal, já que é uma exigência de um tratado internacional e cobrado também a um órgão do governo federal e não por empresa privada. O fato do governo tentar resolver isso porque não tem recurso para comprar o scanner passando para a iniciativa privada não justifica que a iniciativa privada ganhe em cima disso. Os terminais eles precisam ganhar em cima de serviço portuário, seja através dos portos públicos, dos alendatários, seja através das instalações portuárias dos turcos. Então, houve aí, de certa forma, os terminais pegaram carona nessa falta de recursos do governo federal e nesse puxadinho jurídico que foi feito aí pela Receita Federal, quer que tenha competência e dizendo, olha, terminais, vocês precisam ter o escaneamento nos terminais. Isso tem que ser criado sem custo para a União. Então, foi isso que foi, decorreu, fez com que houvesse essa cobrança que, no meu entender e de outros colegas também, é ilegal. Legal. Então, a gente está falando de THC, THC2, cobrança que não tem nenhuma previsão que a Antac está discutindo, taxa de scanner, que cobranças que variam de valores absurdos. Eu escutei que aqui no Espírito Santo é próximo de 300 reais, em Santa Catarina você está falando que é próximo de 800 reais, então, ou seja, ninguém tem número, ninguém tem nada. Enquanto isso, o comércio exterior vai sendo bombardeado por custos adicionais que transforma a nossa exportação e a nossa importação em uma das mais caras do mundo. Como resolver isso, Agrippino? Como resolver isso com educação, com redução da simetria de informação, os importadores, exportadores, eles não precisam ficar tímidos para exigir os seus direitos, eles precisam se organizar, precisam ter uma assessoria técnica, jurídica, especializada, precisam participar das discussões que são feitas nos âmbitos das agências reguladoras, dos organismos públicos, na produção de norma, na fiscalização, para que haja equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio para que haja justamente o quê? A redução dos custos da nossa logística que estão fazendo com que o Brasil cada vez mais se afaste das cadeias de comércio exterior. Nós já não temos produtos com valor agregado. O índice de complexidade econômica da nossa importação, da nossa exportação, é se aproximando de países da África. Produtos com baixo valor agregado e com custos abusivos, custos que não são módicos como determina o marco regulatório, não sou eu que estou dizendo isso, módicos e previsíveis. Então, isso tudo faz com que o importador exportador tenha que ter acesso a participar dos fólios para justamente ter o empoderamento, não trabalhar como a maior parte trabalha, tentando apagar um incêndio aqui ou ali. E aí, eu parabenizo você pelo teu canal, pelo serviço que você tem feito aí de maneira voluntária, para reduzir essa desinformação que faz com que aumente justamente os custos da nossa logística de comércio exterior. A maior parte dos importadores e exportadores é desorganizada, enquanto os poucos prestadores de serviços são muito organizados e se organizam em termos, muitas vezes, criando até do opólio, oligapólio, que nós chamamos cartel, e que, de certa forma, organizado, faz as normas de acordo com os seus interesses. Agri Pino, obrigado pela gentileza do bate-papo, obrigado pelo que, como é, da contribuição que vem se vendando. Confesso que eu saí daqui hoje com muito mais informação, THC2 e a taxa do scanner, para mim, era mais uma taxa que estava enfiando goela abaixo do importador e está claro agora que precisa ser discutido, que precisa ser detalhado e, principalmente, ela não tem qualquer base legal. Forte abraço, muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Muito obrigado, Carlos, um abraço, estamos à disposição. que legal que você ficou até aqui. No Comexblog, a gente quer te fornecer conteúdos atualizados, relevantes, que façam sentido para a sua carreira ou para o seu negócio. Sempre temos novidades com especialistas no assunto e você que nos acompanha sempre vai receber esse assunto em primeira mão. Continue nos acompanhando e, se você ainda não assinou o nosso canal, faça agora. E, se o que eu te apresentei até agora faz sentido comigo, interaja, escreva aqui embaixo a sua dúvida ou o seu comentário que a gente quer te ouvir. Eu sou Carlos Araújo e gostaria de agradecer a sua audiência até agora. Um forte abraço!